Eu estou aqui só para poder pôr um caso real e talvez algumas pessoas caíram nesse lado Como o nosso tempo é curto, eu vou tentar resumir um pouco mais esse nosso assunto Então vamos lá, eu vou passar essa minha agenda aqui, vou falar basicamente do que é malware O que é uma análise de malware em si, algumas ferramentas e como falei há pouco, um caso de estudo Então olha só, um pequeno aviso aqui rápido, onde eu falo o seguinte, que isso aqui tem como objetivo ser de caráter educacional E a gente não vai fazer para outros fins aí, então vamos lá pessoal A gente sempre escuta a palavra malware em si, mas o que significa a palavra malware? A palavra malware, ela vem da junção em si de duas palavras, que seria de malícios e softwares Então juntando os dois aí, softwares e maliciosos, então isso aqui é o malware Eu tenho uma pequena frase aqui, olha, que define um pouquinho melhor o que é malware Então malware são softwares destinados a se infiltrar em sistemas digitais, aninhos de formas quimícitas com o intuito de causar algum dano ou um pouco de informação Ok? E a gente sabe que a cada três segundos o novo malware ele é desenvolvedo Então a gente está aí no ambiente aí, no campo nacional, que não dá tempo Então segundo algumas estatísticas aqui, olha, que a cada três segundos o novo malware é solto aí E aqui eu tenho uma outra estatística anual Então você pode observar que em 2009, já está em junho, então pode observar que já passou no ano de 2008 Pegando aqui também, em meses, então a gente pode observar que em junho a gente está o quê? Iniciando aqui, olha, então a gente mal iniciou o mês e a gente tem tudo isso aqui de malware, ok? Pessoal, e o que é uma análise de malware em si? Bom, um pequeno trecho aqui, né? Onde é a técnica de documentar, compreender o comportamento de um software sem o seu código fonte Então basicamente o ponto de passar aqui nisso seria uma análise de malware, tá? E em cima disso, pessoal, a gente tem alguns casos aqui, né? Que como alguns malware, eles tentam bypassar, né? As soluções de anti-malware dos endpoints em si, né? Nós temos algumas aqui, olha, que são chamadas de polimórficos, que é uma das técnicas, né? A gente tem que tentar bypassar, né? As soluções onde basicamente, né? O polimórfico, ele vai mudar o seu código fonte, as suas extremas Então ele vai tirar a cópia de si mesmo e vai mudar o seu código, as suas extremas, tá? E isso em pouquíssimo tempo, em 3 segundos, 2 segundos, eu tenho que multiplicar a cópia, tá? Eu tenho um uso aqui, pessoal, que é o metamorfo, tá? Que ele já é um pouco mais crucial, né? Onde ele, além de mudar o seu código, as suas extremas em si, ele muda a sua forma toda Então, ou seja, se eu tenho um software aqui que está escrito em uma linguagem X, ele pode se repopilar para uma linguagem Y E assim sucessivamente, ok? E como basicamente esses anti-mall, esses anti-ponte, trabalham? E trabalham de duas formas, né? Basicamente, uma de assinatura, tá? De hash, aí entre outros aí, e outra também pelo heurística, tá? Pouco, comportamento, né? Então, basicamente essas duas formas aqui, né? De como esses anti-mallware trabalham, tá? E essas são algumas etapas básicas, tá? De uma análise de malware, né? Como eu falei ainda pouco, né? De cara logo a gente vai tentar identificar esse malware, né? Então, como eu falei ainda pouco, a gente tem o malware, como a gente já viu a definição ainda pouco E nós temos também aqui, olha, o Maldoc Maldoc seria malícios, né? Documentos, que seria os nossos arquivos que a gente recebe, né? Um Word, um Excel, um PDF Em cima disso, a gente trabalha depois sobre análise, tá? Basicamente, a gente faz análise estática e análise dinâmica Mas lá na frente eu vou falar superficialmente sobre a diferença entre essas duas aqui E no final a gente pode fazer, aliás, a gente faz um relatório técnico do que aquele malware fazia E em cima disso a gente reporta, repassa para as áreas atentes, de incidentes de resposta, entre outras Tá? Bom, aqui são alguns tipos de malware, tá? Existem vários tipos, então, basicamente, o que a gente sempre escuta é que tudo é vírus A máquina da pessoa, ela está infectada, que é vírus, né? Mas vírus é uma das categorias em si E, dentre delas, eu tenho aqui, ó Forms, Spires, Quages, Strojas, Hijacks, né? Esse carinha aqui, ele, basicamente, ele fala o seguinte Ele vai roubar, ou então, sequestrar as configurações do seu browser Por exemplo, quando você abria o teu browser X lá E ele, você usava o Google, né? E, de repente, ele, hoje, ele usa um modo de busca completamente diferente daquilo que você estava fazendo Então, acostumado, tá? Então, basicamente, isso E, entre outros, aqui, ó Tá? Eu vou falar sobre esse caso aqui, sobre os Hanselers, né? Que, em 2017, a gente teve alguns casos aí muito grandes, né? Alguém não ouviu falar do WannaCry aqui? O WannaCry em si, ele deu aquela sacudida na área de tecnologia, né? Então, foi aonde que o mundo inteiro, tipo, tem que ter a sua área de segurança, tá? Então, basicamente, aqui, ele ficou mais de duas mil máquinas e mais de 150 continentes aí, tá? Em cima dele, também, eu posso falar sobre esse outro Hanselers Alguém ouviu falar dele aqui? Sobre esse Hanselers aqui? Esse Hanselers? Já, alguns aqui já ouviram falar Então, basicamente, quando a gente discuta sobre Hanselers, né? A gente fala, poxa, a gente vai ter que pagar, né? Bitcoins, etc, etc. Esse, não. Já fazia um pouquinho diferente, tá, pessoal? Então, enquanto o outro vale que pedia dinheiro, esse carinha aqui, ele pedia simplesmente nudes. Então, aqui, olha, ele fala o seguinte, olha. É... a sua máquina, ela foi sequestrada, etc, etc. Pra que você tenha os seus dados de volta, você tem que me enviar dez nudes. Imagina isso em uma empresa, pessoal. Daí, você vai olhar pro lado do chefe, é o seguinte, e agora? Quem é que vai dar essas dez fotos aí? Detalhe. Ele fala o seguinte, aqui, olha. Você envia e nós iremos verificar se, de fato, essas fotos são suas, se são reais. Tá. Aqui foi o caso aí, a parte. E nós temos também esse outro aqui. Quem joga esse jogo aqui, pessoal? Um, dois, três, quatro, um, dois, um, dois, um, dois. Então, teve também esse caso aqui, onde, basicamente, o cara, falava um segundo, opa. É... os seus arquivos foram roubados, etc. Mas eu não quero dinheiro. Eu só quero que vocês joguem comigo uma hora. Ou o cara tava formando um time, ou... não sei. Enfim, não sei. Então, basicamente, eu quero que vocês joguem comigo durante uma hora e depois eu vou te dar a chave. Mas, pessoal, se em dez minutos, cinco minutos, dá pra fazer muita coisa mais de uma hora. Na máquina lá daquela parte. E aí, pessoal? Então, vamos lá. Então, resumindo aqui, o que seria a diferença entre uma análise estática e uma análise dinâmica em si? É o que a gente chama de fazer uma dissecação, né? De olhar o malware em si sem executar. De observar o código-fonte dele. Ok? E análise dinâmica, não. A gente vai executar o malware e ver o comportamento dele. Então, daqui a gente pode usar várias ferramentas em si executar e ver o que que ele faz. Ok? Tá. Aqui são algumas ferramentas, tá? De milhares aí que você pode estar usando. Uma delas aqui é você usar um ambiente virtualizado. Tá? Seria aqui, pessoal. Ó, ambientes de virtualização. Acho que quase todo mundo aqui já viu, né? O sinomor, o BML. E pra quem usa MEC, esse cara é meio que, olha. Parallel. Tá? E aqui a gente tem alguns identificadores. Tá? Que é o PEG, o ENSY, o ESE, o PEG e DAI. E entre outros aqui, olha. Eu vou mostrar alguns aqui na prática, tá bom? Então, essas são algumas ferramentas que você pode estar usando na sua análise de malware. Outra coisa também que vocês podem estar usando é o... É uma sandbox, né? Onde basicamente todos os softwares em si já se encontram lá. Você só pega o malware, o próprio ATFAPO, joga lá no sandbox e automaticamente ele já faz todo esse processo aqui. Aqui. Tá? E vamos ao estudo de caso, pessoal. Tá? Então, vamos lá. Esse caso aqui foi de um hospital, tá? Da região norte, bastante famoso em si, né? Onde eu entrei no site pra poder pegar o número, né? E quando eu acessei no site, automaticamente me veio isso aqui. Que seu Java precisava ser atualizado. Eu parei por três segundos na tela e olhei. Eu não uso Java, cara. Tem alguma coisa errada que não tá certo aí. Pera aí. Aí eu parei aqui em cima, né? Clica aqui pra iniciar, né? A instalação. Tinha uma URL aqui, olha. Doc.Ugo etc. É um caso interessante. Detalhe. Eu também executei esse site aqui em ambiente virtualizado. Um daqueles lá que eu encontrei ainda há pouco. E ele não aparecia. O papo. Só preciso usar uma máquina real, real mesmo, a minha, pra poder baixar esse mal e tentar fazer as coisas aqui. Além disso, eu fui olhar também o código PUT desse site. E eu me deparei que, com certeza, havia alguma falha no próprio site que a turma rejetou o código bem aqui, olha. Pra poder baixar o Java. Vamos lá. Temos um caso aqui também. O site do pai do Neymar também estava com esse artefato aí. E saiu no olhar... Olhar não, desculpa. No defesa digital. Então, as mesmas características. Detalhe. Tá? Voltando um pouquinho pra cá. Qual foi o ponto mais difícil em si? Foi de reportar. Eu passei quase um mês tentando reportar. E os sites deles estavam infectados, né? Estavam com essa falha de efeito. Então, eu passei um mês tentando entrar em contato com eles, e a gente reportando isso na hora de sair de vocês. Acontecendo isso e isso. Então, ficava... Não faça pra mim, não faça pra cá. Não, a gente não é responsável por isso. Eu volto empresa. Enfim, faço contato deles então. Falei contato com eles, né? E eles falavam a mesma coisa. Não é com a gente. Uma equipe de tecnologia do Hospital X. Enfim, depois entrei em contato e consegui, né? E as duas horas a gente estava com o Hospital X. Então, o nível que é de tentar reportar uma situação dessa. Alguma problemática em si. Tá? Então, olha só, pessoal. Eu peguei e baixei o Java em si, né? E o que vocês podem montar aqui de diferente nesse arquivo aqui? Como? A logotipo? Não. Não. Exatamente. Então, olha só. As coisas aqui são, pessoal. O logotipo. O Java não é esse. Inclui a certeza. Tá? O Java é o 9. Eu entrei no site do Java e estava com uma versão bem anterior. Então, essa cara dele foi muito boa de tentar, né? Convencer o usuário a baixá-lo e executar esse vídeo. Malware, esse artefato. E o que foi que eu fiz? Eu peguei esse artefato, usei esse software aqui, que é o DAI, né? Pra tentar ver que software ele foi desenvolvido. Então, aqui, esse software, esse Malware, ele sempre foi desenvolvido em .NET. Opa! Então, a gente pode tentar chegar ao código-fonte dele, né? E ver, de fato, o que ele faz. Coisa boa não é. Então, eu peguei, eu dei um código chamado identify, né? E eu fico checando o código-fonte dele. Então, daqui, olha, a gente pode estar vendo todas as imagens aqui, ó. Dentro desse código do Java. O Java não é feito em .NET. O cara fez tudo isso aqui, ó. Foi feito, cara. Foi feito. Aqui são outras partes do código aqui. E eu vou mostrar aqui, agora, na prática, como foi esse resultado final aí. Bom, como eu estou desproveito de altura, eu vou usar esse carinha aqui, pra me dar um apoio, tá? Então, olha só. Para esse ambiente aqui, olha, eu vou estar usando duas máquinas, tá? Uma com o Windows, tá? E uma outra com o Windows, tá? Pra poder fazer essa simulação aqui. Então, olha só. Vim aqui, eu tenho esse meu artefato, como eu falei ainda há pouco, né? Bastante estranho. Apesar do próprio ícone de si. Então, eu usei esse software que se chama TIE, né? Que é de identificação. Eu usei esse TIE aqui, como eu falei ainda há pouco, como está lá naquela imagem. Se você quiser dar pra poder ver aquele aí. Então, olha só. Então, segundo esse software aí, né? Esse artefato foi desenvolvido em Node-Snap. Beleza. Então, aqui eu posso usar algumas, algumas softwares, né? Pra tentar ver se pode ser muitos deles. Tem o Node-Pick e esse outro. Mas eu usei esse cara aqui, olha. Quem me espalha. Vou abrir ele aqui. Bom, como eu já abri ele aqui. Eu estava aberto desde ontem. Deixa eu mostrar aqui, olha. O código dele aqui, olha. Muito bem feito, né? Como eu falei ainda há pouco, olha. A imagem do Java, as salinhas dele. Aqui embaixo, olha. Todo o Java dele. Então, o que eu fiz? Eu peguei esse código pra gente poder pintar aqui um pouquinho, né? Deixa eu ir aqui, olha. A sacada dele. Baixa aqui do fio. Esse fio aqui, olha. Esse fio aqui, olha. Dá pro Getch aí. Ele vai se conectar com o site do provador. Então, enfim. Eu coloquei aqui só pra fazer uma coisa bem, bem, bem terno, né? Então, ele vai lá. Ele chega. Um detalhe, pessoal. Ele baixa o Java. Enfim. Ele baixa o Java e ele executa automaticamente, tá bom? Eu vou estar executando ele, mas antes disso, O que eu vou aplicar aqui para o maquilador. Em trás do atacante, tá? Pronto, vou limpar aqui a tela, então olha só, esse quadro aqui é o lado do trotador Eu vou estar subindo esse etiquete aqui, para estar escutando a porta 4x4, eu tenho o Edmett de Ritilista, o verde verbose e o verde ponta, então veja, já estou escutando aqui, então para baixar aquele Java, o executário já tem alguma informação, ok? Deixa eu voltar aqui agora para o lado do lado final, que baixou esse cara aqui e tentou executar duas vezes. Beleza, olha só, detalhe pessoal, olha o ícone dele aqui, ele é muito bem feito. Java, ele já marca para ti, olha, aqui olha, autoclique, vai ser claro, depois o seguinte você pode aceitar, ele já marca para ti. Outra coisa dele aqui, olha, quando você tenta fechar, ele não deixa, ele não deixa fechar. Eu já troquei aqui, olha, a imagem aqui, olha, então ele não deixa de forma alguma, então, de fato, o usuário tem que clicar. Tá, então vou dar um próximo aqui. Baixou o Java, executou, é claro que eu fiz um arquivo pequeno, o outro aqui que ia morar de 2 minutos, dependendo muito da sua net aí. Então ele já instalou aqui, né, que eu vou fechar. E olha o que está aqui, pessoal. Brinhei a máquina de casa. Então aqui eu posso fazer N coisas, tá? Vou dar um dia aqui. Bom, eu já estou na máquina do Java, como é que eu posso fazer uma série de coisas? Juntam lá a máquina dele, buscar, enfim, qualquer tipo de coisas. E ela pode ser uma botnet também, para fazer esse tipo de ataque. Enfim, posso fazer N coisas daqui. Basicamente foi esse, a cidade do Java em si, né? Bom, voltando para cá agora, olha. Bom, então daqui a gente viu o quê? Porque, é, por um simples detalhe, entre as coisas aí, né, várias pessoas foram conectadas. Então, pessoal, basicamente para quem quer entrar na área, né, de engenharia reversa, análise de maus, etc. Tem que ter essas três bases aqui, tá? As bases são redes, é fundamental para você saber redes, ok? Fundamental para você saber programação. E o último aqui, olha, saber sobre todos os sistemas operacionais possíveis e impossíveis. A arquitetura funciona em sistema operacional em si, ok? E como tentar evitar, né, pessoal? Eu sei que isso é difícil, mas... Uma grande, né pessoal, cuidado com anexos de links, e-mails, SMS, cuidado com fichos, né? Aquele e-mail que é, né, que é tentar obter os teus dados, as tuas informações, as tuas credenciais, a tua conta em si, né? Cuidado com SMS, ou, enfim, aqueles links lá que a gente sempre recebe, né? A promoção do Fast Food, né? Clique aqui, tá? Segundos anos, entre outros aí, tá? Mantenha sempre o seu antivírus, o seu antiponte, sempre atualizado em si. Cuidado com alguns websites. A gente viu aqui que, por mais que aquele website não sei que ele era ok, mas ele tá bem infectado. Dispositivos, né, removidos, esses são campeões, né? A gente chega em um local, né, espeta, a gente vai para um local, espeta e acaba infectando a minha máquina. A gente não passa aquele antimal elevado pra contar ver se tem alguma coisa ou não, tá? Cuidado com redes sem fios, de escritura fábrica, principalmente. Cuidado com computadores em locais públicos. E mantenha sempre o seu sistema operacional e o teste de segurança sempre atualizado, tá? Finalizando aqui, olha, algumas referências muito boas são esses livros aqui. O Inácio, que teve aqui ainda há pouco, ele tá nesse livro aqui muito bom. Porque nós temos um tratado de computação, porém, nós temos esses outros livros aqui, né? E tem também, pessoal, o Mente Binária, né? Tem vários pontos bons, né? Principalmente de Engenharia Revés, de C, né? Tem tudo de caça. Então, vai lá, clica, acessa, eu faço todos. Tá. E, pessoal, finalizando aqui, eu deixo essa frase aqui. Então, prevenção nunca de mais, né, pessoal? E é isso. Aplausos.